Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, eu sempre trago para vocês aqui os reviews dos monitores da Samsung. Já trouxe vários modelos, falo sempre os pontos positivos e negativos. E olha, dessa vez eles lançaram um monitor sensacional que superou todas as minhas expectativas. Estou falando do Samsung Odyssey OLED G8. E esse nome OLED não está ali à toa, ele vem com esse painel sensacional que proporciona qualidade de imagem absurda. Então, já senta o dedo no like, pega a pipoca, porque eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa belezinha. Que olha, deixa o meu setup ainda melhor. E deu para perceber que é um monitor bem largo, né? Ele é um monitor curvo de 34 polegadas, sua curvatura é 1800 de raio, tá? É uma tela realmente espetacular, porque ela consegue alinhar um design absurdo com uma parte técnica sensacional. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa tela mais para frente, mas eu já queria antecipar porque realmente eu achei sensacional, tá? Aqui nós estamos falando de uma tela ultra-wide. Então você vai ter ali 30% mais tela para você conseguir jogar os seus games vendo mais informações. O monitor é bem fino se levarmos em consideração o que ele carrega dentro da carcaça. E tem uma base no formato L extremamente firme, sem contar que é muito bonita por sinal. E o acabamento é feito em metal premium. E o Odyssey OLED G8 chega a medir apenas 3.9mm na sua espessura mais fina. E é um trabalho de engenharia surreal. Essas linhas da parte de trás dão um charme extra para o design tecnológico. E o Core Lightning evoluiu sendo chamado de Core Light Plus e é compatível com o novo Core Sync, que projeta as cores de acordo com o conteúdo que está sendo exibido na tela, trazendo uma camada extra de imersão para a sua gameplay. Em relação às conexões que esse monitor possui, ele tem um HDMI 2.1 no seu formato mini, que consegue proporcionar a resolução de 3440x1440p a 175Hz, dando aquela fluidez nos seus games. E ela conta também com o DisplayPort versão 1.4 também na versão mini. Por conta do seu design ser realmente muito bonito quando você olha, acredito que a Samsung optou por essas conexões mini para ficar ainda mais escondido ali, atrás do suporte em L. Então você olhando o monitor de costa, você nem percebe que tem as conexões ali. Eu até dei um jeitinho ali para trazer esse take mostrando para vocês essas conexões. E dá para reparar também que ela tem mais duas conexões Type-C, que pode transmitir dados e também imagem. E dá para você, com essas conexões, ligar tanto num computador, quanto também num console, seja um Xbox ou um Playstation, tá? E se você não reparou, do lado direito tem uma bolinha bem pequenininha. Ali é o famoso botão em formato de joystick, né? Você pode operar o monitor por ali, porém eu acho mais convencional você utilizar o controle que acompanha com ele. E falando em controle, está aqui ele, bem pequenininho, extremamente fino, tem uma conexão Type-C que você vai utilizar para carregar o controle, a bateria dele dura bastante tempo, é uma bateria interna, e já vem aqui com alguns atalhos, né? Como Netflix, Disney+, o Samsung TV+, e também o Prime Video, tá? Por que vem com esses botões, esses atalhos? Porque é um monitor smart. Sim, ele possui o mesmo sistema Tizen que a Samsung utiliza nas suas TVs. Com isso você pode instalar aplicativos para você poder assistir TV, assistir filme, streaming e etc. Além de outros detalhes que eu vou contar já já para você. Vocês sabem que eu gosto bastante de automatização, né? Tanto a minha casa quanto o meu estúdio estão repletos de dispositivos inteligentes. E com o Odyssey OLED G8, fica fácil de configurar e controlar tudo isso, através do Samsung SmartThings. E ainda a compatibilidade com a Mixby, que é assistente virtual da Samsung, e claro, também com a Alexa. E você pode fazer os comandos, dar o comando por voz, através do controle. E ainda um botãozinho bem aqui na parte inferior do monitor, que você consegue habilitar ou desabilitar a função de microfone, tá? Basta você configurar e tudo funciona perfeitamente. Então, imagina aí quantas coisas incríveis é possível fazer com os IoTs. E além dessas conexões, claro, ele também é um monitor que possui conectividade sem fio. Ele possui Bluetooth versão 5.2 e também ele possui compatibilidade com Wi-Fi, tá? Dessa forma, com o Bluetooth você pode parear, por exemplo, um controle de Xbox, para você aproveitar aí os aplicativos de streaming, para você jogar via stream. E claro, ele possui Wi-Fi. Dessa forma você consegue baixar atualizações, utilizar os serviços da Samsung, como por exemplo o Samsung TV+. Então é um monitor bem completo, que além dele ter todas essas características para você, que é gamer, que vai utilizar ele principalmente para jogar, ele também serve como um monitor que você pode utilizar para outras atividades. Ou seja, se tornando aí um monitor bem completo. E como dá para parear o controle do Xbox, você pode utilizar, por exemplo, o Game Hub da Samsung, e lá você consegue ter acesso ao GeForce Now, ou até mesmo o Xbox Cloud Gaming, para você jogar diretamente do seu monitor. Isso facilita bastante, principalmente, para que você não precise ter outro dispositivo para utilizar esses serviços, né? Ou seja, se fosse um monitor convencional, sem esse sistema Smart, você precisaria conectar, obrigatoriamente, ou um console, ou um PC, para utilizar esse tipo de serviço. Então, vai assistir vídeo de streaming, vai jogar no próprio monitor via streaming também, você pode fazer isso tudo direto do próprio monitor. E sabe outro recurso bem legal que eu gosto dos monitores da Samsung Smart? É o recurso Game Bar. Olha só que da hora! Você pode configurar ali, né? Já tem um menu bem bonitão, todo com um formato, um design bem diferenciado, muito parecido com um design totalmente diferente desse monitor, né? E para você poder utilizar o Samsung Game Bar, basta você apertar e segurar aqui o Play Pause, e ele aparece esse menu muito bonito, por sinal. Por aqui você já consegue ver o FPS, no caso está na área de trabalho, está 120, se você estiver jogando, ele vai mostrar o FPS diferente, né? O HDR está desligado e o VRR também está desligado, tá? E por aqui eu consigo alterar algumas opções, como por exemplo, o tempo de resposta, que dá para você alterar entre padrão, mais rápida e extreme, tá? E nós conseguimos também aqui mudar o modo de imagem, RPG, RTS, FPS, desporto, tá? Em português de Portugal, que no caso seria esporte, né? Então, por exemplo, se eu colocar FPS, olha só como muda a imagem, tá? O RPG e o padrão que está com mais brilho que foi o que eu defini, né? Deixei no brilho máximo possível. E para você que gosta daquele ponto de mira, né, na tela, você tem um ponto de mira virtual, tá? E aqui você consegue ajustar a cor desse ponto, né? Se é um ponto branco, se é um ponto vermelho e o tipo dele, olha só, tá vendo? Está aparecendo ali do lado para você ver, né? Bem legal, tá? E dá para você fazer outros ajustes também, né? Como por exemplo a questão do áudio, tá? Você tem um guia de ajuda que vai mostrar mais opções para você, para facilitar você aí mexer no monitor, nas configurações. E olha só, Core Light Sync, né? Dá para você ligar, desligar, dá para você mudar aí o formato, deixar a cor que você quiser, tá? No caso, deixar o Aurora, que seria o formato arco-íris, né? Equalizador de escuro, dinâmico. E conforme eu vou mudando aqui, olha só, vocês percebem que o painel, né, ele já muda na hora, tá? Então, dependendo do conteúdo que você estiver visualizando, por exemplo, um jogo, se é um cenário muito escuro, você quer melhorar esse tom de escuridão do jogo, você quer deixar ele um pouco mais claro para facilitar, dá para também, tá? Tem um mapeamento de tons HDR, tá? Que é um recurso aí do HDR10 Plus Gaming, beleza? E olha só, você tem aqui, né, mostrando no modelo, né, do nosso monitor, isso aqui é para você fazer uma conexão sem fio com ele, então você pode escolher o nome, você pode verificar a rede, pode verificar os dispositivos externos, como, por exemplo, joystick que está conectado, dá para você fazer aqui ajustes de som, ajustes da imagem, a proporção da tela é 21 por 9 por padrão, né, você consegue fazer um ajuste para 16 por 9, até mesmo 4 por 3, tá? Então o monitor realmente traz vários recursos do menu para você fazer esses ajustes, como, por exemplo, de jogos que eu mostrei para vocês agora, né, que é especificamente para recursos de jogos, e além disso você tem aqui um menu, né, de geral e privacidade, onde você tem aí a questão de acessibilidade, como, por exemplo, você definir o guia por voz, ou você, por exemplo, fazer com que essa tela desligue, né, depois de um certo tempo, enfim, dá para você fazer diversos ajustes aqui, tá? Então realmente é uma central, né, o Tizen, ele realmente é bem completo para você fazer isso, tá? E além da questão do entretenimento, você pode utilizar ele também para estudar e trabalhar, já que você consegue parear mouse e teclado e utilizar ali alguns serviços diretamente do monitor, sem a necessidade de ter um PC conectado, por exemplo. Inclusive, Microsoft 365, Word, Excel, etc., você usa diretamente através desse monitor, tá? Então é um recurso bem legal que esse monitor proporciona, além de ser um monitor game, né, específico para jogos, ele também te proporciona aí um monitor para trabalhar e para jogar. E se tem algo nesse monitor, além da tela que eu gostei bastante, foi a parte sonora, galera. E não faz feio, tá? Ele possui dois alto-falantes de 5 watts, que proporcionam uma qualidade de som sensacional e um volume bem interessante, viu? Dispensa qualquer tipo de caixinha de som, alto-falantes externos que você queira utilizar no seu setup, ocupa bem menos espaço, porque ele já está embutido ali no seu monitor e possui uma qualidade realmente, olha, que dá para você assistir filme, série, jogar e ouvir o som direto do monitor, e realmente com a qualidade muito imersiva, tá? Agora um detalhe, toma cuidado para não incomodar o teu vizinho, porque o som dele é bem interessante. Mas é claro que nada disso que eu comentei seria relevante se o monitor não entregasse tudo que o monitor OLED pode entregar. Estou falando de uma tela de 34 polegadas, lindíssima, que entrega cores vivas, saturação, nitidez, um brilho absurdo, realmente trazendo uma experiência para o jogador, cara, espetacular. E como eu falei para vocês, ele possui uma resolução Ultra WQHD, ou seja, uma resolução de 3440x1440p, uma resolução bem ampla, trazendo e proporcionando uma excelente qualidade de imagem e com 175 Hz que ele possui, trazendo uma maior fluidez. E eu não falei ainda, ele tem um tempo de resposta realmente jamais visto em qualquer tipo de monitor já lançado. Apenas 0,1 milissegundo. Sim, 0,1 milissegundo. É isso que você ouviu. Atualmente a gente via muito falar em 1 milissegundo, 0,5 milissegundos, mas 0,1 é a primeira vez que a gente vê e somente os modelos com painel OLED podem proporcionar isso. E, cara, dá para a gente ficar horas aqui falando dessa tela que realmente é muito linda e cheia de tecnologia. Ela possui certificação VES HDR True Black 400, que tem um nível de preto preto de verdade. E as cores escuras bem contrastadas. Já é algo esperado de um painel OLED, mas tecnologias adicionais nunca são demais. Então você realmente vai ter uma tela extremamente rápida, para você que é mais exigente, que é ali, né, daquele clique preciso, esse monitor realmente vai te proporcionar isso, tá? E alinhado a isso, ele é compatível com a MDF5 Premium Pro, ou seja, você vai ter todos os recursos possíveis ali, para te ajudar a se tornar o melhor jogador. Claro que se você jogar de forma casual, assim como eu, não dá para botar a culpa nesse monitor, né? Agora, se você trabalha com imagem, seja foto ou vídeo, rapaz, esse monitor aqui vai te proporcionar 99% da gama de cores desse IP3. Para quem mexe com fotografia ou edição de vídeo, sabe muito bem o que é isso. Isso é mais do que 100% da gama de cores SRGB, ou seja, você vai ter ali, cada nível de detalhe, do amarelo, do verde, do azul, do vermelho, realmente espetacular. Esse monitor realmente vai te proporcionar, além de questão de jogar e tudo mais, uma questão mais profissional, uma questão de trabalho, realmente ele vai te ajudar muito nisso. É um monitor extremamente completo para todos os cenários que você puder imaginar. E de brilho, aqui temos 250 candelas por metro quadrado, chegando a picos de até mil candelas por metro quadrado. É muita coisa, galera. E além da certificação VES HDR True Black 400, ele também possui certificação HDR 10 Plus Gaming, tá? Ou seja, você pode ficar despreocupado quando você for assistir algum filme, ou até mesmo jogar, com o HDR ativado, porque você vai ter o melhor do contraste possível com essa tecnologia. Sem contar, né, que ele possui aí mais de um bilhão de cores nesse painel. E toda essa qualidade também é possível, graças a um processador que tem aqui dentro do Odyssey OLED G8, tá? Que é o Neo Quantum Processor Pro. Esse processador, ele é capaz de gerar todas essas tecnologias que eu falei pra vocês, né? Ele gerencia todas essas cores, esse painel muito rápido, né, de 0.1 milissegundo, os 175 Hz, mais de um bilhão de cores disponíveis aí, tá? Além do HDR e etc, tá? Então, realmente, é um processador bem parrudo, capaz de processar tudo isso e te entregar a melhor qualidade possível. E esse daqui, que é o Core Lightning Plus, tá? Com o Core Sync, conforme o conteúdo está passando ali no display, ele vai mudando a cor aqui de acordo com esse conteúdo. Se for um conteúdo mais esverdeado, vai ficar verde, avermelhado, vai ficar vermelho e por aí vai, tá? Ou você pode definir, né, uma cor específica, tá? Ou deixar ele RGB, arco-íris e etc. Então, é bem legal. E quando eu estou utilizando ele em um ambiente que está escuro, né, realmente, esse Core Lightning Plus, ele acaba chegando aqui embaixo, né, no pezinho essa iluminação, então, eu acabo conseguindo ali enxergar melhor o teclado sem ter uma luz, digamos assim, adicional ali para iluminar o meu teclado. Então, é um detalhe que eu gostei bastante também. E ele possui ajuste de altura, você pode ajustar aqui, ó. Essa é a parte mínima e aqui a parte máxima. E ele também conta aí com ajuste de inclinação. Nesse caso, ele só não consegue rotacionar, mas também uma tela desse tamanho nem precisa, né? E a fonte do Samsung Odyssey OLED G8 é uma fonte externa, galera. E é uma fonte bem grande, tá? Isso aqui não vai passar despercebido quando você for conectar no seu monitor, tá? Essa fonte aqui, ela proporciona 220 watts, ela trabalha com tensão de 20 volts, tá? E eu fiz questão de pesar ela. pesa 1,145 gramas, tá? É o peso dessa fonte, né? Aqui é onde nós conectamos aí no monitor e do outro lado, né? É esse conectorzinho que, pra quem tem um Playstation, sabe? Aquela conexãozinha que você liga o Playstation, é a mesma conexãozinha, tá? Do outro lado é aquele padrão de dois pinos, tá? Então, realmente uma fonte de respeito, hein? Eu, particularmente, galera, estou apaixonado por o Samsung Odyssey OLED G8, tá? Realmente esse monitor aqui repleto de tecnologia, esse painel, vocês não têm noção. só estou olhando aqui de lado, nenhuma cor está distorcendo, nada está distorcendo, não está perfeito, galera. Realmente, é um monitor aí sensacional, com o sistema Tizen, né? Proporcionando aí para que o usuário possa utilizar esse monitor aí para estudar, trabalhar, né? Ou até mesmo para o entretenimento, queira assistir uma TV ou não, tá? Você pode utilizar o Workspace para estudar e trabalhar, você conecta o mouse e o teclado, você consegue utilizar isso. Você que é um gamer que, de repente, está montando o seu setup e vai começar pelo monitor, já quer pegar logo um baita monitor como esse daqui e quer jogar também, é possível, né? Pelo Game Hub da Samsung, você tem ali o Xbox Cloud Game ou o GeForce Now que vai poder te proporcionar jogar via streaming, tá? E ele tem tecnologia wireless, então você não vai precisar nem se preocupar em plugar um cabo de rede nele, você simplesmente vai utilizar o Wi-Fi que está embutido nesse monitor que é de altíssima qualidade, tá? Então, realmente, painel OLED, a resolução de 3440x1440p para quem tem uma placa de vídeo aí potente, né? Vai conseguir utilizar essa resolução com 175 Hz de forma, assim, sensacional, né? Realmente vai proporcionar uma qualidade, uma experiência de jogabilidade muito sensacional, tá? E, assim, a única ressalva é a questão do tamanho, tá? Ele poderia ter outras opções como, por exemplo, 27 ou 24 polegadas. Para o meu uso, particularmente, está excelente, né? Porque o uso realmente atende muito bem esse tamanho de tela, tá? E dá para ver aqui do lado, né? Ele é um monitor grande, mas eu, de frente para ele, eu consigo, né, ver todo esse campo de visão que ele me proporciona aí nos jogos ou até mesmo quando eu estou trabalhando. Então, galera, o vídeo foi esse. Deixa aquele likezão se você ainda não deixou. Compartilha com o seu amigo que ele precisa ver esse monitor espetacular aqui. Lançamento Samsung Odyssey OLED G8, tá? E comenta bastante aqui o que você achou dessa belezinha, tá? Eu estou apaixonado. Acho que hoje a patroa vai ficar na sala e eu vou dormir do lado do OLED G8 que é bem bonitão, hein? Fui!